Fala, colorado e colorada! O SCJD, como vocês já sabem, adora aprontar das suas, principalmente, parece, quando é contra o Internacional. Foi assim em 2005, assim ocorreu durante outros anos em outros julgamentos, e a bola da vez é o Patrick. O Patrick será julgado pelo Clássico Grenal. Sim, o Patrick será julgado no SCJD por comemorar com a sua torcida, em seu estádio, a vitória em um dos maiores clássicos do mundo. Ele e o Bruno Cortes serão julgados pela confusão que ocorreu após o Clássico. O que eu acho um tremendo absurdo. O Patrick que foi comemorar com a sua torcida, foi comemorar em seu estádio, foi comemorar uma vitória em um dos maiores clássicos do planeta. O Cortes que foi pra cima dele, em nenhum momento o Patrick buscou confusão, e mesmo assim o SCJD resolveu denunciá-lo e julgá-lo. Então o Patrick pode pegar de 2 a 10 jogos fora dos gramados. Eu espero de verdade que ele não seja punido, e isso é diferente de eu dizer que eu quero que ele seja titular. Não gosto do Patrick com a titularidade de hoje, não me agrada, pra mim não tem jogado bom futebol, mas seria uma injustiça tremenda, ao meu ver, o Patrick ser condenado em até 10 jogos por simplesmente comemorar com a torcida colorada dentro do estádio Beira Rio. Mas fato é que ele será julgado no SCJD, mas ainda não temos a data desse julgamento. Quem deve estar de saída do Inter é o Bosquilha. A revista Colorado entrou em contato com uma pessoa ligada ao jogador, que disse que o atleta tem propostas de 6 times, e deve sim estar deixando o Inter neste final de temporada. O Bosquilha, que encantou os colorados com o Eduardo Cudê, era titular daquele time propositivo, que marcava em cima, que atacava muito, mas teve aquela grave lesão e desde que voltou da lesão não conseguiu mais assumir a titularidade e nas chances que recebeu não correspondeu. Então o ciclo do Bosquilha no Inter está chegando ao fim no final desta temporada, muito provavelmente. Acredito eu que será bom para o atleta, para ele tentar buscar uma melhor forma física e mais oportunidades em outro clube, para o Inter, que afinal não está utilizando ele, e também para a torcida colorada, que acabou tendo alguns desgastes com o Bosquilha, principalmente nas redes sociais nos últimos tempos. Também quero falar sobre o Felipe Melo, sim, este jogador polêmico, que divide as opiniões da torcida colorada, uns amam, outros odeiam, uns não querem ver nem pintado de ouro, outros defendem cunhas e dentes, mas fato é que ele está muito próximo do Internacional. Mas antes de eu seguir falando, me aprofundar sobre o assunto Felipe Melo, eu já te convido. Se for a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, que tu já ajuda bastante no crescimento, também já clica aqui no sininho para tu receber todos os vídeos novos, lives, todas as notificações do teu celular, no teu computador, na tua televisão. E se tu, que está assistindo agora, tem uma empresa, quer ter maior presença na internet, vem ser parceiro aqui do canal, meu parceiro nas redes sociais, o meu e-mail está aqui embaixo, vou deixar na descrição desse vídeo, entra em contato e vamos trocar essa ideia. Bom, Felipe Melo está realmente próximo do Inter, ele que já foi sonho do Internacional em outras gestões, mas nunca acabou chegando em um acordo para vir jogar no Colorado, e agora ele está realmente muito próximo. O Inter e Felipe Melo negociam sim neste momento. Felipe Melo que inclusive tem dado algumas declarações muito, como posso dizer, muito fortes em relação ao Inter, digamos assim. Na semana passada, durante live, ele disse que preferia o Inter do que o Grêmio. Nesta semana, também, durante live, ele disse que agradecia ao Grêmio por ter aberto as portas do futebol para ele, mas que ele prefere o Internacional. Em entrevista, ele também disse que já conversou com o clube, e segundo o Globo Esporte, este clube é o Internacional, então o fato é que estão ocorrendo negociações. O grande impasse é o quê? É o tempo de contrato. Por mim, e isso eu vou dar uma opinião pessoal minha em relação ao Felipe Melo, um ano de contrato, baixando salário na casa dos 300, 400 mil reais, acho bom. É um jogador vencedor, é um jogador que, apesar da idade, ainda tem futebol no corpo, é um jogador que pode agregar, ao meu ver, no Internacional. Agora, como estão falando de dois anos de contrato, eu acho loucura, que aí já entra novamente o fator idade. Ele tem 38 anos, faz 39, então, agora no próximo ano. Tu não pode dar um contrato de dois anos para um cara que vai encerrar, então, seu vínculo com o Inter com 41 anos de idade, praticamente. Como este jogador estará com esta idade? Ao meu ver, é loucura. Outra coisa, ele ganha um salário muito alto no Palmeiras. Tem que baixar muito para se encaixar na realidade do Inter. Repito, para mim, se ele aceitar ganhar na casa dos 300, 400 mil por um ano, ótimo. Dois anos, o Inter larga fora dessa e vai atrás de outro jogador para a posição. Também vim falar com você sobre Rafael Navarro. Já falei com vocês outras vezes por aqui que o Inter estava interessado no grande destaque do Botafogo na Série B. Botafogo, que foi campeão da Série B, estará na Série A no ano que vem, ao contrário de alguns outros times, né, gente? Pois bem, o Juliano Machado, meu colega da Rádio Inferno, entrou em contato nesta quarta-feira com o empresário do Rafael Navarro, que confirmou, sim, o interesse do Inter, disse que foi procurado pelo Internacional, mas que falou para o Paulo Brax que o interesse dele é colocar o Rafael Navarro no futebol do exterior. Ele que tem propostas do futebol dos Estados Unidos. Ao meu ver, futibulisticamente, para a carreira dele, ele um cara novo, seria uma burrada muito grande ir jogar nos Estados Unidos. É claro, financeiramente é maravilhoso, mas se ele pensa em algo maior para a sua carreira, é uma burrice muito grande, ao meu ver. Mas fato é que o empresário rechaçou a possibilidade do Rafael Navarro vir para o Internacional. É uma pena. É um jogador que, apesar de ter se destacado na Série B, é novo, tem um grande potencial e, ao meu ver, agregaria muito aqui no Internacional. Mas me diz aqui embaixo, quem tu acha que o Inter deve ir atrás para a próxima temporada? O Inter precisa de peças, precisa contratar, dentro da realidade financeira do clube. Quem tu traria? Tu é favorável a uma vinda do Felipe Melo, mesmo se for com um contrato de dois anos? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia por aqui. E, novamente, te convido, caso tu queira se tornar membro do canal, ter acesso a uma série de benefícios, ajudar o canal a crescer ainda mais, clica aqui embaixo no vídeo, no botão Seja Membro. Conheça os benefícios, se te agradar, por 15 pilhinhas por mês, tu ajuda ainda mais o canal. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.